Oi amigos, pesca primitiva, esses amigos também aqui, uma jangadinha, vocês tem a ideia aí na vida de pescador, os caras pegaram uma onda, tô vindo até cá, dropando aí, cadu, cadu tá pegando a base com os caras aí, queria dizer que a vida de pescador não é fácil não, e hoje o mar tá bem agitado, altas ondas, e a galera conseguiu entrar de boa, jangadinha aí, os guerreiros do mar galera aí, cadu comemorando aí, Fabrício, Joginho aí, os caras aqui de guerreiro aí. A galera do canal já conhece cadu aqui, rapaz, quase, quase, não peguei todo não, vacilei ali, mas peguei o drop aí, o negócio fica longe, vou ver aqui, vou ver, e aí, a pesca primitiva aí, a jangadinha dos caras aí, cadu, e aí, tá enjoando, cadu, você tá enjoando, cadu, ó, tá pescando no mar não, mas a gente vai disputar nós dois, cadu, fica esse negócio de história não. Pagando a promessa. Aí, ficou com medo, veio aqui, ó, prender com os caras base aí, pra que ele me botar no bolso, olha aí, ó, tá vendo, como é, aí, o cara tá querendo, mas ele, ó, ele vai ter que aprender muito, ele tá pensando que é guarda municipal e salva a vida? Vai! Valeu, galera, boa tarde, queria mandar um alô aí, pra Estéfão, pra Rai, pra todos os amigos aí que estão apoiando a pesca aí, dar um alô pra pessoal da Atalaia, Adélia, Satu, Aninha, Thiago, Negão, Almir, Jário, e aí, assim vai, galera, valeu, boa tarde, pesca primitiva, continua.